De volta com o programa Líder Piauí, agora convido você para fazer a sua inscrição, para participar da segunda edição do reality show Grande Líder. É simples, basta acessar www.grandelider.com.br. A partir de agora a gente recebe aqui nos estúdios do programa Líder Piauí, Gustavo Nogueira e Liliane Lopes. Sejam bem-vindos ao nosso programa para falar um pouco mais sobre o projeto Anjos do Natal. Esse projeto na verdade já existe há seis anos e é idealizado pela ADAMP. Gustavo, primeiro, bom dia. Como é que surgiu a iniciativa de se criar o projeto Anjos do Natal? Aliás, o que significa ADAMP? Bom dia. Bom dia. ADAMP significa Associação para Doações dos Amigos do Piauí. E a ideia, porque a gente já vinha fazendo isso, foi em 2008, no Natal de 2008, onde a gente já vinha fazendo, já há alguns anos, sem uma profissionalização. E em 2008 a gente resolveu tornar isso uma atitude mais organizada. Então nós criamos a associação mais pública, até mesmo para criar um profissionalismo melhor, para que a gente conseguisse também doações, tanto da sociedade como também apoio de instituições. E a gente, desde 2008, que todo ano a gente faz as nossas atividades, né? Todas as datas comemorativas, como Dia dos Pais, Dia das Mães. Existe um calendário durante todo o ano de atividades, né? Toda data comemorativa aqui do Brasil são várias, né? Então nós fechamos as nossas atividades com a campanha dos Anjos do Natal, que foi a que tomou a maior proporção e hoje já faz parte do calendário natalino mesmo do Piauí. E olha, o projeto Anjos do Natal, esse é um trabalho que é belíssimo, desenvolvido em Teresina, que realmente chama a atenção. Quem já teve a oportunidade de acompanhar o dia que é feita a entrega de cestas, de brinquedos, para as pessoas carentes, realmente é algo que vale a pena, que emociona. Liliane, esse ano, como é que está a programação para a entrega? Vai acontecer que dia de dezembro? Isso, assim, a gente começa nossas atividades a partir do dia 22 de dezembro, né? As entregas, e vai até o dia do Natal. Inicialmente, a gente já tem uma festa programada numa comunidade, que vai ser no dia 23 de dezembro. A gente vai fazer nossa festinha para a comunidade da Vila Maria Luíza. Sim. E no dia 22 também a gente vai ter uma festa em parceria com a outra associação, chamada Associação dos Amigos da Sopa, que vai ser lá na Santa Maria da Codipe. E nós também estamos ajudando e entramos em parceria com essa associação. Mas ao longo da semana, a gente, de acordo com as arrecadações que a gente tiver de cestas e brinquedos, a gente vai nas comunidades carentes para poder distribuir. Eu sei que tem muita gente que está acompanhando o programa nesse momento, que tem vontade de ajudar. O que é preciso? Existe algo em contato? Ou na própria internet, que as pessoas possam conhecer um pouco mais sobre esse trabalho? Quem quiser ajudar, Gustavo, o que é que precisa fazer? É, o nosso contato principal, que a gente centraliza todo na Liliane. Sim. Então, nossa associação, ela funciona como uma associação intermediária. É isso que você está exatamente falando. Quem tiver vontade e não tiver disponibilidade de tempo, nossa associação veio também para apoiar tanto as entidades, outras entidades, como passam necessidades, necessidade de produtos de higiene, alimentos, material escolar. E a gente... O que mais precisam, né? É, precisam muito. Então, nós estamos aqui exatamente para ser um instrumento. Sim. Se você tiver, que estiver nos assistindo, tiver uma necessidade, uma vontade específica de doar para uma instituição carente, X, você liga para a gente, entre em contato. Entre em contato com você e seja direcional, né? É, a gente faz o trabalho de doação. Bacana, legal. A gente coloca a nossa estrutura que nós temos, a pessoa, se quiser, deposita o valor para a gente, da forma que ela quiser doar, e nós vamos e prestamos conta. Bacana. Inclusive, apresentamos nota fiscal, tudo direitinho, tiramos fotos e simplesmente fazemos essa doação chegar para exatamente quem precisa. E qual que é o telefone de contato que a gente pudesse colocar? Nós temos, o telefone é o 9934-6219 e a gente tem no Facebook também, tem lá a Damp Anjos do Natal. Tem fotografias, né? Dá para a gente acompanhar um pouco mais sobre o trabalho. Dá para saber o trabalho. Legal. E a gente está arrecadando as cestas na Avenida Lindolfo Monteiro, número 925, bairro de Fátima. Bacana. Então, quem quiser também fazer essa doação diretamente, também pode ir nesse endereço que a gente está lá, horário comercial, para receber. Qual que é o maior prazer de fazer um trabalho como esse, Gustavo? Realização. Realização de você poder trazer alegria. Você ver uma criança que tem aquele sorriso e poder também dar um pouco de alimento para quem, às vezes, não tem nem o que comer no dia. Isso é muito compensador, né? É muito compensador. Só quem já participou com a gente sabe o que a gente está dizendo. Então, é muito gratificante você poder ajudar o próximo. Então, essa é a nossa realização. E a gente movimenta muito. Hoje, nós começamos o nosso primeiro ano do ano 40 cestas, né? E a gente viu que era pouco do tamanho da necessidade. Isso vai se multiplicando a cada ano. Necessidade. Depois, no segundo ano, a gente já criou a campanha, né? A gente já criou um tamanho que não tem mais como voltar atrás. Hoje, nós, quando você vê o helicóptero da Anjo do Natal jogando bolinhas, entendeu? E encantando, desde bebê a velhinhos que têm essa moção do Natal, é um encanto. O Natal é um momento de você simplesmente, ele veio pra exatamente não deixar ninguém triste, né? E o grande barato também é porque a gente vai onde ninguém vai. A gente vai nas comunidades mais carentes mesmo, lá na zona rural, lá na usina Santana. Então, a gente vai atrás daquelas famílias que realmente estão precisando. E quando a gente chega com a cesta básica, com o brinquedo, a gente sabe o quanto elas ficam felizes porque estão recebendo um presente de Natal. Nós, na verdade, a gente está dando um presente de Natal pra aquelas pessoas. Eliane, Gustavo, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado por aceitar o convite pra participar do nosso programa. Pra quem está em casa, fica o convite. Se cada um fizer a sua parte, a gente vai conseguir ajudar mais pessoas. É algo muito prazeroso, compensador. E é o velho ditado que sempre diz, fazer o bem sem olhar quem. A vocês dois, muito obrigado pela participação no programa. Muito obrigado também. Pra você que está em casa, agora eu tenho um recado especial pra você que gosta de ter uma boa noite de sono. Quando a gente fala numa boa noite de sono, é claro que é preciso um bom colchão. E não há colchão melhor no mundo do que o colchão Onix, a tecnologia do prazer. Veja o recado. A qualidade do colchão Onix tem selo. A preocupação com o seu conforto garante essa qualidade. E garantiu também a aprovação do selo do Inmetro. E o colchão Onix, que já tinha sua aprovação, agora tem mais uma garantia de qualidade. A linha Niu traz os colchões que você já confia, agora com o selo do Inmetro. Sinta todo o conforto e durabilidade da linha de colchões Onix. Onix, a tecnologia do prazer. E dando continuidade à série de reportagens especiais, conheça agora a importância que nós devemos dar com cuidado aos cabelos pra se prevenir contra os efeitos nocivos dos raios solares. Veja. Sejam eles loiros, pretos, ruivos, cacheados ou lisos. Nessa época do ano, os cabelos sofrem muita agressão por conta dos raios solares. Mas e você? Tem algum cuidado específico ao sair de casa? Bem que eu gostaria, mas não. Eu sempre procuro usar um creme pra deixar no cabelo. Eu procuro não lavar com água quente também. Lavar sempre com água fria. E lavar periodicamente. Eu lavo, enxugo e saio, mas se especialmente assim não. Costumo passar protetor solar, né? Que é bom pra cuidar. Muita hidratação mesmo. Olha, e não é só mulher que cuida bem do cabelo não, tá? Homem também cuida dos cabelos, né? Cuida da pele também. Tem que cuidar, né? Nesse sol muito quente, ele faz com que a gente tenha que ter alguns cuidados, né? Pra não ressecar muito o cabelo, entendeu? Usamos algum tipo de protetor próprio para o cabelo. Certo. Então, tem alguma coisa que você evita nesse tempo? Olha, eu não evito muito. Eu prefiro tomar mais gelado pra poder refrescar um pouco mais o tempo. E pra falar com a gente um pouco mais sobre esses cuidados e o que você deve fazer pra ficar com a saúde dos cabelos em dia, eu estou aqui ao lado do cabeleleiro Carlinhos Oficiel, que vai dar dicas importantes pra gente, né? É isso, Carlinhos. Carlinhos, então, o que a gente tem que fazer pra manter os cabelos, né? Quais são os cuidados essenciais e os primeiros cuidados que devem ser tomados com a saúde dos cabelos nesse tempo, nesse sol que Terezina tem? Então, o nosso clima é bem quente. Então, a mulher precisa ir no salão de cabeleireiro, a princípio, né? Fazer hidratação, porque tem que hidratar bastante. Ela pode abusar dos cremes, dos óleos, certo? E cuidar, escovar, não usar muito a chapinha por conta da quintura. De vez em quando, tudo bem. Então, a primeira dica é visitar sempre o salão de beleza. É, a primeira dica é procurar um profissional à altura, né? Que entenda dessa parte de tratamentos de cabelos, certo? E ser bem orientada e usar os produtos que o profissional indica pra cliente. Tá certo, então, obrigada, Carla. De nada. Esse BR Obró vai ser pura emoção. Oferecimento em GECOP. Há 30 anos oferecendo grandes marcas com melhor preço. Brisa Sul Residence. Adquira o seu com o plano facilitado, sem entrada e sem intercalada. Bem cuidar a home care, transportando vidas. E Terezina Shopping, um novo mundo para você. E você não pode perder no próximo bloco, no quadro Café Literário, um bate-papo super descontraído com o professor Wellington Soares, que lançou mais um livro. O livro que conta histórias de vida. Não perca, daqui a pouco, no programa Líder Piauí. A gente volta já. Encarando os desafios... 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 Legenda por Sônia Ruberti